Uma das ocupantes do carro atingido pelo estudante de medicina, que atropelou e matou a própria mãe em campus, recebeu alta do hospital. A rotina da família mudou completamente após esse acidente. No olhar de dona Genaína, ainda estão os sinais do dia em que quase perdeu a vida. Pelo corpo dela, não faltam outras marcas do acidente que destruiu o carro do filho e também a família do estudante de medicina Carlos Eduardo Aquino. A professora estava junto com familiares dentro do veículo e foi atingido pelo jovem, segundos após atropelar e matar a própria mãe, Eliana Tavares. A gente estava saindo para uma diversão, para ver um parente querido, que é a avó da minha nora, e chegando lá, quando a gente sai, a gente tranquilo, o carro devagar, e de repente a gente se depara com a situação dessa. Eu ouço meu filho e minha nora falando de um homem que tinha atropelado uma mulher. E nisso foi só o que deu tempo para eu ouvir, porque a batida foi intensa, a gente, né, passei mal, desmaiei naquele momento ali, já acordei no hospital, o Ferreira Machado. A alta médica deu fim aos momentos de dúvidas sobre como ela se recuperaria. O pânico tomou conta da família de Dona Genaína, ainda dentro do carro retorcido, quando ela ficou desacordada. O socorro ter chegado rápido na avenida Francisco Lamego, do bairro Jardim Carioca, em Campos, foi essencial para que mais uma mãe não fosse vítima de Carlos Eduardo. Eu lembro dos gritos, o sangue, a mãe da minha nora, bem sanguentada, me chamando, meu filho me chamando, mamãe, a senhora está bem? A senhora está bem, mamãe? E eu queria responder e não conseguia, porque eu estava com a boca muito sanguentada, e eu queria falar, e eu só via o sangue saindo, eu não estava entendendo o que estava acontecendo naquele momento. No mesmo acidente que o estudante tirou a vida da própria mãe, Nivaldo fez o possível para proteger Dona Genaína. O rapaz veio muito em alta velocidade, em nenhum momento ele tentou parar, ele continuou para tentar fugir do local. Ele estava muito em alta velocidade, tanto quando eu só consegui virar um pouco para a direita, que foi o que eu tirei, assim, que o impacto seria todo na frente. Maria Carolina nem consegue achar uma posição para ficar. Minutos sentada já são insuportáveis para a coluna atingida no acidente. Manter-se em pé também é um transtorno. A nora de Dona Genaína está afastada do trabalho, mas se preocupa com as dificuldades do retorno à rotina. O médico me deu um atestado de 30 dias, repouso total, ficar em casa, sem fazer esforço, sem pegar peso. E assim, eu sou uma pessoa muito dependente. Eu gosto de fazer as minhas coisas, minha autonomia e tudo prejudicado. Prejudicou o trabalho, o serviço, fazer o básico dentro de casa. Eu tive que ficar uns dias em leito, higiene, leito, usando fralda. E assim, comprometeu toda uma rotina, todo o básico do ser humano, né? Porque a gente não espera, tipo, do nada você está bem, tem que ficar em cima de um leito, usando fralda, não poder tomar um banho. Até Genaína, finalmente, estar em casa, foram 10 dias de internações entre dois hospitais, diversas fraturas pelo corpo e uma cirurgia. Todo esse tempo, sem contato com a família de Carlos Eduardo. Fora do hospital, Genaína e Carolina estão tendo altos gastos com medicamentos. O carro não estava no seguro e teve perda total. Elas ainda aguardam uma resposta da família do estudante de medicina. Eu fiquei com a sensação de injustiça, porque nessa parte que a família não procurou o meu filho, não procurou minha nora, não me procurou. E o que eu quero, né, é que Deus nos ajude, nos dê força, saúde, mas que a justiça esteja feita. Que eu fico triste de ver meu filho triste pelo que aconteceu. E ninguém até agora, da família dele, procurou para poder ajudar, para poder ver o que precisa ser feito. Carlos Eduardo teve a prisão preventiva decretada por feminicídio e foi transferido de campus para o presídio de Itaperuna. As investigações continuam. Livaldo não consegue entender como o filho pode ser capaz de tirar a vida da própria mãe. Foi uma dor, assim, porque eu tenho minha mãe. Eu fiquei preocupado, por todo momento, ali com minha mãe. Porque minha mãe é tudo para mim. Se eu perdesse ela, não quero nem pensar nisso. Muito complicado. Não sei como um cara faz um negócio desse com a própria mãe. Minha mãe é tudo para mim. Deus me livre, perder ela. É muito complicado. Mesmo, viu, Nivaldo? Mas graças a Deus que a sua mãezinha está aí do seu lado. Ainda bem. Minha mãe é tudo para mim. Minha mãe é tudo para mim. Minha mãe é tudo para mim. Obrigado.